Baixaria, travesti e dinheiro público. Se você pensou que eu tô falando da parada LGBT, quem dá mais, você errou. É o Congresso Nacional. Porque essa semana teve mais baixaria no Congresso do que no Show da Madonna. Pra aqueles que achavam que Janones não era chegado numa rachadinha, essa semana foi bem reveladora. Ao que tudo indica, ele tem mais rachadinha que as deputadas Erika Hilton e Duda Salabert. O caso dele foi julgado na Comissão de Ética e o resultado do julgamento faz tanto jus ao nome da comissão quanto o nome Erika Hilton no cabeçalho de um exame ginecológico. O relator do caso foi Guilherme Boulos, o desempregado profissional que ganha vida no mercado imobiliário sempre com as melhores ofertas, já que ninguém consegue bater o valor de um imóvel roubado. Boulos ficou pistola com a chegada de Pablo Marçal, que foi acompanhar o circo da Comissão de Ética. Ambos são pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Marçal perguntou se Boulos já pegou o código pra governar São Paulo, mas o único código que Boulos quer pegar é o código postal das casas em São Paulo. O julgamento de Janones não é Samia Bonfim, mas também acabou em pizza. Janones saiu mais mijado do que Mictório de posto de beira de estrada depois que alguns parlamentares espancaram seu ego com algumas verdades difíceis de engolir. E a Samia não estava lá pra ajudar nisso. E o que muitos não podiam imaginar aconteceu. O careca interviu e parou Janones. Calma, eu não quero levá-los ao erro. O careca é um deputado Cabo Gilberto que foi obrigado a dar uma gravata em Janones porque ele estava descontrolado da pistola. Janones se sentiu tão contrariado com aquele homem pegando ele por trás que logo já disse, olha, eu só te dou mais meia hora, nem um minuto a mais. Processo arquivado, Janones é absolvido e a gente fica com aquela sensação de que a justiça foi feita, né? Essa decisão imparcial teria sido exatamente igual se fosse com o Nicolas ou o Geyer ou o Dallagnol. Não, peraí. O Dallagnol já foi caçado, inclusive. Outra treta no Congresso essa semana foi quando Erica Hilton, que tem o nome de Hotel Cinco Estrelas, mas a gente sabe que se diverte mesmo é no Buraco Negro, mandou a deputada Júlia Zanatta hidratar o cabelo. É o poste mijando em cachorro. E ela tem literalmente um poste pra mijar. Nicolas Ferreira, que já foi multado anteriormente por falar a verdade de fobia, foi novamente falar a verdade de fóbico e defendeu Júlia Zanatta, dizendo, pelo menos ela é ela. Erica Hilton não deu bola, porque afinal de contas, se desse, ficaria só com uma. É. Congresso Nacional Baixaria, Travesti e Dinheiro Público.